Oi galera, e dessa vez eu vou te ensinar como ser uma ninja profissional. Primeiro, tem uma roupa de taekwondo ou karate, um short, uma sandália do Naruto Shippuden de Ninja Storm 4, tem uma faixa laranja ou de outra cor, dessa, você bota a sua cabeça. Assim ó, tá olhando as cores assim. Aqui ó, sabe o que que ela, sabe o que que aconteceu? Ela sumiu, como ser um ninja 0% profissional, não consigo botar na minha faixa, mas é assim. Você vem aqui e volta, tá preso, se tiver preso tu dá, me acaba assim, dá um dano assim nele, Agora ela foi de volta, e em vez de eu ir de volta, sabe o que que eu fiz? Fui de volta, fui de volta pra ver se ela tava lá, só que aí quando eu voltei pra sala, ela atacava lá. Aqui. Pukela, 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 suat sääl... Já pukela, pukela, pukela suat sääl... Ja pukela... Tchau, tchau. 100% profissional.